Para olharmos aqui à espera, ficámos mais um drama, depois, cantaremos então naquela parte de receber os mordomos e as mordonas. Bate-nos para os mordomos e as mordonas! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai tudo para que eu fico louca, não conheço a minha boca, não conheço a minha boca, não conheço a minha boca. Bate-nos para os mordomos e as mordonas! Vai, vai, vai tudo para que eu fico louca, não conheço a minha boca, não conheço a minha boca, não conheço a minha boca, não conheço a minha boca. Tente a mania de ser avisado Mas já não vou mais a tua conversa Com o que achar mais alto é o meu rádio E se me encontrar felizes que tem praça E se simular a lavo tarde Não quero mais andar atrás de ti Se tu me feres a eternidade Não quero mais andar atrás de ti